E por falar em problema, gente, não é de hoje que a gente fala sobre os problemas dos impactos ambientais nas lagoas, né gente? E desta vez a gente volta a falar sobre a segunda lagoa aqui da cidade. Ela fica entre a primeira e terceira lagoa. A segunda lagoa da cidade está localizada no bairro Jardim Dourados. Assim como as demais, também é marcada pelas belezas. Capivaras também habitam a segunda lagoa. Mas diferente da primeira, a segunda lagoa ainda não é totalmente urbanizada. Falta ainda bastante infraestrutura em seu entorno, como por exemplo o asfalto, o que segundo a prefeitura, em breve será feito. Mas segundo o ambientalista integrante da Associação Amigos da Lagoa Manuel Pimenta, a segunda lagoa vem sofrendo com o despejo de lixo. Muito pelo seguinte, a gente tem já umas 10, 12 chuvas fortes, boas, e nenhuma dessas chuvas foi feita manutenção na tela de uma das galerias que existe. E por outro lado, a outra galeria que a água levou o cesto, ao invés de limpar o cesto e recolocar o cesto no lugar. Então hoje você pode reparar pela imagem e tudo, que nem cesto tem. O lixo entra in natura para dentro e além de lixo entra esgoto, entra poluição, o assoreamento. Mas o pior de tudo é esse lixo forte de plástico, de outras coisas, porque a partir do momento que ele entra, dificulta demais da gente retirar. Se a gente tem o cesto para fazer uma manutenção periódica a cada chuva, a gente vai conseguir segurar esse lixo com certeza. Mas a gente deixando entrar para dentro da água, acho praticamente impossível. Hoje superficialmente a gente vê aí já quase mil litros de lixo, mas imagina só a quantidade de lixo que já foi para dentro da água. Aqui já está submerso. Então esse lixo se torna uma coisa muito difícil depois da gente fazer a recuperação desse ambiente. Além do lixo que é despejado, que acaba indo parar na Segunda Lagoa Maior, um outro problema, segundo o ambientalista Manuel Pimenta, é também a respeito do esgoto que também está sendo despejado aqui na Segunda Lagoa. Infelizmente a nossa rede de esgoto, na hora da chuva, ela capta água de chuva também. Então ela não aguentando, ela transborda nos postos de visita que são aquelas tampas de ferro. Ainda de acordo com Manuel Pimenta, o correto é que a água da Segunda Lagoa seja represada no período das chuvas para quando, no período da seca, ir para a Lagoa Maior. O certo mesmo é no período da chuva fazer com que as duas lagoas enchessem totalmente. Assim que fosse acabando o período da chuva e fosse entrando a estiagem, nós teríamos caixa de reserva para começar a bombear dessa lagoa para outra. Além da gente fazer uma contenção nela agora, um barranco nela, e ela diminuiu muito o volume dela, porque ela estourava para fora. Onde a gente está aqui, antigamente a gente não pisava. Então a quantidade de água era muito maior. E hoje esse processo não está acontecendo? Esse processo não está acontecendo pelo seguinte, nós estamos bem no período da chuva. A caixa estourou ontem, primeira vez que a caixa estoura. Então a caixa também não segurou, ela estourou lá na estrada, ela já estourou. Então eu imagino que eles, no desespero, eles vão começar a bombear.